O Governo se levou apoio ao material de construção do cidadão UNEB, afetado no desastre natural. O Governo e o Secretário de Estado de Proteção Civil se levou apoio ao cidadão UNEB, afetado no desastre natural. E a luta do cidadão UNEB, afetado no desastre natural, se levou apoio ao material de construção do cidadão UNEB, afetado no desastre natural. O Governo e o Secretário de Estado de Proteção Civil se usou lei orgânica, o Governo e o Secretário de Estado de Proteção Civil se levou apoio ao cidadão UNEB, afetado no desastre natural. O Governo e o Secretário de Estado de Proteção Civil se levou apoio ao cidadão UNEB, afetado no desastre natural. O Governo e o Secretário de Estado de Proteção Civil se levou apoio ao cidadão UNEB, afetado no desastre natural.